E o boletim epidemiológico da DIV atualizou os números da dengue aqui em Santa Catarina e mostrou que o oeste de Santa Catarina está infestado. Infelizmente, a gente vem mostrando aqui a preocupação no norte do estado, no oeste então já tem essa característica de infestação. Vamos conversar com a Vanessa Presotto ao vivo, que tem mais informações pra gente dessa situação da dengue na região. Bom dia pra você, Vanessa. Olá, bom dia. Entre 29 de dezembro do ano passado a 30 de maio deste ano, foram notificados mais de 15 mil casos de dengue em Santa Catarina. Atualmente, 10 cidades do estado são consideradas em situação de epidemia. A caracterização de epidemia ocorre pela relação entre o número de habitantes, da cidade, com o número de confirmados de dengue. A Organização Mundial da Saúde define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes. E aqui no oeste do estado, sete cidades, elas estão infestadas. Entre elas estão a cidade de Formosa do Sul, que apresenta uma taxa de incidência de 1.195,2 casos por 100 mil habitantes. A cidade de São Carlos, que tem uma taxa de incidência de 930,8 casos por 100 mil habitantes. E também Coronel Freitas, que tem uma taxa de incidência de 851,6 casos por 10 mil habitantes. Essas são as cidades que têm um número mais expressivo entre as sete cidades aqui do oeste que estão consideradas com o nível de epidemia de dengue. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Infelizmente, a preocupação é grande. A gente percebe, né, Fernando, mutirões acontecendo, ações cada vez mais frequentes. E, infelizmente, parece que não estão surtindo efeito. É diferente do coronavírus. Está todo mundo, ah, tem que descobrir o remédio para o coronavírus, a vacina para o coronavírus. Ah, se fosse só limpar o terreno de casa, estaria limpando para se proteger, para se livrar do coronavírus. Querido, é assim que combate a dengue. Limpando o terreno, tirando a água parada. Ah, não, porque a preocupação agora é com o coronavírus. Dá só uma olhada nessa informação. Segundo o último boletim da DIV, o Estado tinha 6.604. 6.604 casos da doença.